E agora nós vamos a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros, que tem pra gente as notícias lá do sul do estado. Oi Ramon, boa noite pra você. Boa noite, Adriana Marques. Moradores do distrito de Coutinho fecharam a rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Alegre. Eles protestaram por causa do fechamento de um posto de saúde. Pneus e madeiras foram queimados. A polícia esteve no local. O protesto causou um grande engarrafamento na ES-482. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Cachoeiro informou que no momento não será possível manter esta unidade no distrito e orientou os moradores a buscarem atendimento no distrito de Itaoca, que funciona diariamente até 7 da noite. E uma mulher foi assassinada hoje em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a polícia, o principal suspeito é o ex-companheiro Brás Penas Alves, que foi preso em flagrante com a arma do crime. Sanda Penas Santos, de 37 anos, foi degolada em sua própria residência. O crime aconteceu em Conduru, distrito de Cachoeiro. A polícia civil investiga a motivação do homicídio. De acordo com as informações, o ex-marido não aceitava a separação. Ministério da Saúde, Senado Federal e Governo do Estado anunciaram hoje investimentos para obras de adequação para o novo hospital de Cachoeiro de Itapemirim, o hospital do Aquidabã. A reunião foi presidida pelo prefeito de Cachoeiro, Carlos Castelione, Ministério da Saúde e Senado. O motivo da reunião foi dar os primeiros passos para transformar o conhecido Elefante Branco no bairro Aquidabã, em Cachoeiro, em um moderno hospital materno infantil. Esse é um sonho e um desejo antigo, não apenas de Cachoeiro, mas também de toda a região sul. A possibilidade concreta de termos aqui um novo hospital infantil, ampliado, moderno, mais equipado, de modo que nós possamos acolher as nossas gestantes fazendo pré-natal, fazendo pós-natal, enfim. Estamos agora só dependendo que a Câmara Municipal possa, de fato, autorizar a doação para o hospital infantil, que é uma instituição maravilhosa. Com essa retomada da discussão, o Ministério espera que essa obra deixe agora de ser uma obra paralisada, que está judicializada, para ser uma obra concluída, ou seja, esses investimentos vão chegar como um bem social para a população, dando uma melhor atenção, uma melhor assistência à saúde dos cidadãos capixabas. Na ocasião, o prefeito de Cachoeiro, Carlos Castelloni, falou das dificuldades enfrentadas pelo município para colocar em prática as obras de adequação do prédio onde vai funcionar o novo hospital. O município está cumprindo aí a sua etapa principal, que é fazer o credenciamento da instituição, que é o hospital infantil, também a reversão da doação do terreno, e nós vamos repassar em breve esse terreno ao hospital infantil, a depender apenas da aprovação do projeto de lei na Câmara Municipal. Em seguida, vamos entrar na etapa importante, que é o momento de elaborar os projetos. A prefeitura já vai ofertar um estudo que foi feito, projetos que nós fizemos em 2012 ao hospital infantil, e encaminhar os procedimentos buscando a captação de recursos junto ao Ministério da Saúde e também à Secretaria de Estado de Saúde. O hospital infantil de Cachoeiro, antigo dono do terreno, vai administrar o novo empreendimento. A expectativa aqui, nós vamos agora estudar os projetos que foram feitos pela prefeitura, adequar isso aos recursos que deverão ser destinados, e temos uma previsão em torno de 18 meses para colocar aquilo para funcionar e atender as mães e as crianças da nossa terra. Muito bem, Adriana, esses foram os destaques de hoje aqui em Cachoeiro. Voltamos à vitória com você. Boa noite e até amanhã. Para você também. Bom, e agora é hora de ir para Linhares com as notícias do Norte Capixaba. Boa noite, Cláudio Alves. E agora é hora de ir para Linhares com as notícias do Norte Capixaba.